Música Tudo tem a mesma cor Fica tudo descoberto Oh Lisboa Por entre ruas e vielas Fiquei sozinho Por entre ruas e vilão A sugerir Nos teus braços tem de mel E deixe-me morrer A encontrar Oh Lisboa Os lisboa As sejam A de que eu vou recorrer Nas noites, 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 noites Sem ruas Sem ruas Os lisboa Os lisboa Se eu A um dia me vou recorrer As noites, 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 noites As noites, 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 noites Lisboa A um dia me vou recorrer Se algum dia me vou recorrer Se algum dia eu me vou encontrar Nas loucas noites Que sonhas Venham Os lisboa As noites, 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 noites Se algum dia me vou recorrer Se algum dia me vou recorrer Obrigado Por sempre, obrigado Obrigado Obrigado.